Besta de Fogo fica furiosa e ataca homens que levam um menino que ela salvou e criou na floresta. O filme é Meu Amigo, o Dragão, de 2016. E agora, vamos pra mais um Recap! Um garoto chamado Pete está lendo um livro sobre as aventuras de um menino com seu cachorro Elliot, durante a viagem em família. Um animal entra na estrada e seu pai faz uma manobra brusca, causando um acidente e capotando o carro. Pete é o único que sobrevive e pega o livro, coloca na mochila e começa a andar pela floresta, mas logo é cercado por lobos famintos. Já sem saída, um dragão gigante e monstruoso chega ali, assustando os outros animais e salvando Pete de ser devorado. Destemido, o menino pergunta se a criatura pretende comê-lo, e ao descobrir que não, ele o chama de Elliot, seu novo melhor amigo. Sentindo um vínculo especial, o dragão permite que o humano o toque e oferece sua pata para que ele suba, e em seguida leva Pete com segurança para sua toca. Seis anos se passam. Um homem chamado Mitchell afirma ter visto um dragão na floresta e começa a contar para todos que conhece, mas como as únicas pessoas que acreditam neles são as crianças, o homem aproveita a oportunidade para adicionar a história, fazendo-o parecer um grande herói. Assim que Mitchell encerra seu conto, sua filha Grace aparece e tranquiliza os ouvintes, dizendo que graças ao seu trabalho como guarda florestal, ela frequenta a floresta praticamente todos os dias, e nunca viu nada remotamente parecido com um dragão. Grace sai e Mitchell reafirma que o dragão está na floresta, e diz que ele só aparece para aqueles que acreditam, deixando as crianças muito animadas. Na floresta, Pete, agora com 11 anos, encontra um coelho pequeno à beira do riacho. Um urso pardo surge e o garoto enfrenta o animal para salvar o pequeno coelho. Próximo dali, Elliot ouve os gritos do garoto e sai de sua toca para ver o que está acontecendo. Então, o grande urso desiste de qualquer ataque e sai. Logo, eles decidem brincar de esconder e Elliot deixa seu corpo invisível. Conseguindo encontrar o dragão, o menino desiste do jogo. Corre em direção ao penhasco junto com Elliot, sem recordar de sua vida na civilização. Pete se senta ao lado de Elliot, e os dois passam a noite olhando as estrelas. De manhã, a dupla voa pela floresta, até que o dragão encontra uma árvore derrubada, e decide levá-la para casa. E enquanto tenta passar pela floresta com um pedaço de madeira, Elliot percebe a presença de Grace, e decide se esconder, deixando seu corpo completamente invisível, enquanto Pete segue de longe, se escondendo também. Na caminhada, Grace vê algumas árvores marcadas por lenhadores, e começa a remover as marcações. Enquanto Grace trabalha nos troncos, Pete vê uma bússola em sua bolsa, e decide aproveitar a distração para furtá-la. Mas faz barulho ao voltar para os arbustos, e quase é pego em flagrante. Outro guarda se aproxima, dizendo que quer ir embora, e pergunta se Grace terminou, distraindo-a e livrando Pete de ser descoberto. Antes de sair, a mulher pega a chave de uma das retroescavadeiras, e joga na terra, fazendo com que os lenhadores tenham que procurar o objeto, para poderem começar a trabalhar. Assim que os guardas saem, Pete vai até a estrada e pega a chave do chão. Ele entrega o objeto, e a bússola para Elliot cheirar. Mas os itens estão tão empoeirados, que o dragão acaba espirrando, deixando o corpo do menino todo melecado. De manhã, os dois estão dormindo na toca, quando Pete acorda o som de motosserras ao fundo. Ele nunca ouviu nada parecido antes, e então decide investigar, e encontra um grupo de lenhadores derrubando árvores. Pouco depois, Grace também chega na região, e começa a questionar Jack, seu noivo e líder da equipe de lenhadores, além de ser o irmão mais velho de Gavin. A mulher furiosa começa a brigar com o namorado, porque está trabalhando em um lugar proibido. Isso o distrai, então sua filha segue sozinha para a beira da floresta. Quando Pete vê alguém do seu próprio tamanho pela primeira vez, ele fica encantado, porém é descoberto por Natalie, que corre atrás dele para tentar fazer amizade, escondendo-se atrás de um tronco. O menino acaba fazendo barulho, e precisa correr, escalando a árvore a uma velocidade incrível. Natalie fica surpresa, e continua perseguindo o garoto, e decide tentar subir como ele, mas não tem essa habilidade, e acaba escorregando, gritando tão alto, que chama a atenção dos lenhadores. Pete tenta salvá-la, e pula do galho, para tentar puxar Natalie com toda a sua força, Mas os dois caem em queda livre. Pete consegue agarrar um tronco, e segura Natalie, salvando-a da queda iminente. Quando chega ao chão, a garota pergunta a Pete quantos anos ele tem, e como ele não tem ideia de sua idade. Ele afirma que tem 5 anos, mesmo que ela ache estranho. A menina aceita a resposta, e começa a se apresentar, mas logo são interrompidos por Jack, e os lenhadores, que chegam querendo saber o que houve ali. Ao saber que sua filha caiu da árvore, o líder dos trabalhadores pergunta, o que ela foi fazer lá em cima. E Natalie conta sobre Pete, revelando a localização do garoto que está escondido. Ao ver o pequeno Tarzan, Grace tenta tranquilizá-lo, e faz várias perguntas sobre sua família. Mas ela percebe sua bússola no pescoço de Pete, e acaba se aproximando demais, assustando o menino que foge com medo. Durante a fuga, Pete foge de Gavin, e tenta subir em uma das árvores para escapar. Mas o homem puxa o menino pelas roupas, e o derruba no chão, fazendo-o bater a cabeça e desmaiar. Elliot acorda com o barulho, e começa a farejar as pegadas de Pete, encontrando o local de trabalho dos lenhadores. Enquanto houve uma conversa entre humanos, Elliot ouve Gavin mencionando o nome de Pete, e decide se apoiar em um tronco de árvore para ouvir melhor. Mas a árvore não consegue suportar o peso, e acaba caindo, quase atingindo os trabalhadores que percebem sua presença, e decidem caçá-lo floresta adentro. O dragão tenta se manter camuflado, enquanto os lenhadores param a alguns metros de distância para rastrear suas pegadas. Mas como o dragão pode ficar invisível, eles não têm chance de encontrá-lo. No hospital, Pete acorda bastante confuso, e começa a ouvir uma conversa entre Grace e os policiais do lado de fora. Mas logo percebe que eles não têm a intenção de libertá-lo, e decide fugir sozinho, abrindo uma janela e escapando no exato momento em que Natalie tenta entrar no quarto. O menino que está assustado corre pelas ruas procurando por Elliot. Alguns metros à frente, o menino acaba em uma viatura policial que tenta impedi-lo. Mas Pete está determinado a voltar para Elliot, e sobe em um ônibus escolar que passa, pegando carona com o veículo cheio de estudantes. Do topo do ônibus, Pete olha para o horizonte tentando encontrar a localização de sua toca, mas não consegue encontrá-la, e decide pular no teto de outro carro, se deparando com um beco sem saída. Com o menino encurralado, Grace se aproxima e consegue agarrá-lo, levando o menino para a delegacia, mesmo ele furioso. Depois de conversar com o xerife, a noiva de Jack e a filha entram no carro, e começam a levar Pete para casa, assumindo a responsabilidade de mantê-lo seguro, até que tudo seja esclarecido e seus pais sejam encontrados. Mas o menino não perde o tempo, e tenta correr para a floresta, assim que a garota para o carro. Grace vai atrás dele, e consegue pegá-lo alguns metros à frente. Prometendo que se Pete se comportar, ela o levará pessoalmente para a floresta, para verem juntos onde ele mora. Enquanto o menino é apresentado à sua família temporária, Gavin e seus homens se perdem na floresta, e começam a vagar sem rumo, até que encontram a toca de Elliot. Curioso, o lenhador pega sua lanterna e entra no local para investigar, encontrando o livro de Pete no chão. Mas quando vê o objeto na mão de Gavin, o dragão fica furioso, e decide se revelar, atacando os humanos, e começam a correr desesperadamente para o veículo. À medida que todos fogem, um dos lenhadores liga o carro e tenta acelerar o mais rápido possível. Mas Elliot ergue a traseira do carro, impedindo-os de sair dali. Gavin, em desespero, alcança sua arma e mira na direção do dragão, que arranca o rifle e puxa o humano pelo cano da arma. Sem armas, Elliot para de usar sua invisibilidade, e espirra em Gavin, que só tem tempo de voltar para o veículo antes que seus funcionários saiam sem ele. Na casa de Grace, Pete começa a redescobrir a civilização, enquanto a guarda florestal e o xerife tentam entender o que aconteceu com ele em sua investigação. Os policiais encontram um recorte de jornal, falando sobre o acidente da família de Pete, e confirmam que os pais do menino faleceram. Então determina que um assistente social vá buscá-lo para levá-lo ao orfanato. Elliot começa a farejar Pete, e atentamente segue seu rastro até o hospital. Mas o menino já saiu, e o dragão perde o rastro dele. Ele vê o caminhão de Gavin passando pela estrada, e decide segui-lo. O mesmo chega na casa de Jack, onde o grupo de lenhadores conta sobre o que aconteceu, e pede ajuda para lidar com o monstro na floresta. Jack não acredita na história, e se recusa a entrar na floresta à noite, deixando seu irmão mais novo extremamente contrariado. Grace, que está nas escadas, ouve a história de Gavin, e finalmente entende quem é Elliot sobre quem Pete tanto fala, e decide ir até a casa de seu pai para ver se pode descobrir mais sobre o dragão. Quando chega lá, a mulher encontra Mitchell, e explica tudo o que descobriu, mostrando o desenho da criatura que o menino fez, e vendo que combina perfeitamente com os traços que seu pai havia feito quando ela ainda era pequena. Agora, acreditando que Elliot é real, Grace pede a seu pai para contar a história de seu encontro com o dragão uma última vez, mas agora está completamente certa de que está dizendo a verdade. Na casa de Jack, o dragão chega do lado de fora, e ouve a voz de Pete, encontrando-o feliz entre os humanos, o que o faz se sentir deixado, e voa em direção à toca, onde passa a noite extremamente triste. De manhã, Grace decide levar Pete para a delegacia, mas quando vê o carro do bem-estar social, a mulher desiste de deixá-lo lá, e decide cumprir sua promessa. Ela pega o seu pai para que possam ir visitar a toca de Elliot na floresta. No moinho de madeira, Jack está procurando Gavin, e descobre que seu irmão mais novo pegou alguns homens e saiu em uma caçada. Jack consegue uma ligação do xerife procurando por Grace, e imediatamente percebe que ela levou os meninos para a floresta. Do outro lado da floresta, Pete e os outros chegam ao fim da estrada, e começam a caminhar até a toca, onde Mitchell finalmente tem seu reencontro com o dragão após quase 30 anos. Ao ver a criatura, Natalie fica encantada, e se aproxima testemunhando o grande momento, tocando o focinho do dragão que gosta muito da garota. Gavin chega com seus homens e começa a disparar dardos tranquilizantes em Elliot, laçando-o pelo pescoço e deixando o dragão descontrolado. Para defender seu amigo, Pete pega um pau de madeira e começa a bater nos lenhadores, forçando Gavin a colocá-lo em seu ombro e afastá-lo da confusão. Elliot tenta fugir e começa a escalar uma das árvores, levantando o voo para o céu, mas a criatura já está muito fraca pelos sedativos, e cai. Com uma caçada bem sucedida, Gavin vai para o moinho de madeira, onde começa a exibir o dragão como se fosse seu próprio troféu. Jack liga para o xerife para solicitar todos os carros da cidade, e pede a Natalie que cuide de Pete, enquanto ele tenta conversar com seu irmão. Enquanto Jack e Mitchell tentam convencer Gavin a libertar o dragão, Grace se aproxima e toca a criatura, fazendo seu pelo mudar de cor e começar a brilhar em um tom verde esmeralda. A polícia chega ao local, e tanto Jack quanto Gavin saem para tentar convencer os policiais de que estão certos, proporcionando uma chance para Pete e Natalie entrarem no galpão e conseguirem libertar Elliot. Eles percebem que os adultos estão se aproximando, a garota coloca uma madeira para travar a porta e tenta convencer o dragão a voar, mas ele está muito fraco, Então Pete sugere que ele permaneça invisível, fazendo com que Gavin e os outros pensem que ele escapou pela clarabóia, exceto Grace, que percebe a presença deles e os tranca ali dentro sozinhos. Assim que os homens saem, Pete e Natalie começam a pensar em uma maneira de escapar, quando Mitchell aparece e se oferece para dirigir o caminhão, servindo como motorista de fuga para o dragão e as crianças. O pai de Grace liga o caminhão e parte, quebrando uma das paredes do galpão e começando a fugir na frente de todos. Desesperado, Gavin ordena que seus homens os persigam e correm na direção ao seu carro, mas Grace pega a chave de seus bolsos e joga longe. Mesmo assim, os veículos ainda estão perseguindo, já bastante atrasado, Gavin sai da estrada e ultrapassa todos pela terra acidentada. Pete encoraja Elliot a voar, e fazendo isso, o dragão levanta, mas cai em seguida, e o peso da criatura desloca o cabo de freio. Se aproximando cada vez mais do dragão, Gavin ultrapassa o caminhão e posiciona seu carro para bloquear a ponte, esperando que Mitchell pare quando perceber que não tem mais saída. O homem não consegue diminuir a velocidade, e decide fazer o oposto, pisando ainda mais fundo e forçando os lenhadores a pular para não serem atingidos. No impacto, o caminhão desacelera até parar de funcionar, mas como os policiais ainda estão atrás deles, Elliot sobe na estrutura da ponte e solta um jato de fogo que obriga todos a pararem, fazendo com que os veículos fiquem presos no asfalto que começa a ceder. O carro de Jack e Grace que estava na frente está onde o fogo danificou, logo começa a cair junto com a ponte. Pete então rapidamente sobe na estrutura para convencer seu amigo a parar, dizendo que os humanos agora também são sua nova família. Gavin sai do carro e faz de tudo para evitar que seu irmão e cunhada caiam no rio. Elliot pula da estrutura e consegue segurar o caminhão, permitindo que Jack e Grace entrem na parte de trás, mas no momento em que o casal está prestes a sair, a ponte não suporta e cai em direção ao rio. Mitchell e os outros assistem apreensivos ao abismo, pensando que eles foram. De repente, Elliot emerge das profundezas, carregando Jack e Grace em suas costas, deixando todos aliviados. Do outro lado da ponte, Gavin percebe que estava errado e decide deixar o dragão em paz. Pete corre e abraça seu amigo dragão. E quando alguns helicópteros da polícia aparecem no horizonte, Pete decide que a melhor opção é partir montado nas costas de Elliot. Então, vão juntos para a floresta. Depois de um longo voo, o dragão chega à sua antiga toca e tenta convencer o menino a ficar lá. Mas Pete diz que todos conhecem esse local e aconselha Elliot a procurar um novo lar no norte, onde Natalie disse que era a terra dos dragões. Como forma de despedida, o menino lê o livro que recebeu de seus pais pela última vez e passa um tempo abraçado com seu amigo dragão. Pete decide seguir para a casa de Grace. Após esse dia, ninguém na cidade jamais viu o dragão novamente. Meses depois, Pete e sua nova família viajam para o norte sem que ninguém saiba, para assim visitar seu amigo Elliot e sua nova família de dragões, para saber o quão bom foi terem se encontrado. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Esperamos que tenha gostado dessa aventura. Se gostou, deixe-nos saber nos comentários. E se inscreve no canal para nos fortalecer. E te vejo no próximo Recap. E te vejo no próximo Recap.